Olá meus amores, eu sou a Léo e sejam bem-vindos ao meu Mundo Simplê. A nossa receita de hoje é o famoso bolo formigueiro. Você conhece? Mas, antes da receita, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho para não perder nada que acontece por aqui. Ah, mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Seja membro do nosso canal, tem um botão escrito Seja Membro. É só você entrar, se inscrever e aproveite os benefícios. Vem comigo para a receita! Não precisa se preocupar com os ingredientes, vão estar todos aqui na descrição deste vídeo. Para fazer esse bolo, a gente vai começar batendo as gemas, a manteiga, eu estou usando margarina, pode ser manteiga ou margarina, tá? E o açúcar. Vamos bater até ficar bem clarinho. Deixa eu misturar um pouquinho, para não voar açúcar para todo lado, né? Pronto. Olha, ficou um creme bem claro já, olha que bonito que ficou. Agora a gente vai acrescentar aqui o leite de coco, se você não quiser você pode colocar leite integral, leite de vaca, né? Não tem problema. Eu vou colocar aqui a farinha, e eu vou colocar em duas vezes, tá? Vou colocar metade, vou bater, e aí depois eu coloco mais o restante. É só para misturar, não é para ficar batendo muito, só para deixar bem lisinho. Agora eu vou tirar aqui da batedeira, porque eu não vou bater mais, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr aqui o granulado, e coco ralado. Ai, gente, era o pó royal que eu coloquei aqui, o fermento em pó, mas não tem problema. Agora a gente vai pôr ele mesmo, porque foi ele que eu coloquei. Ia pôr no final, e agora sim o coco ralado. Aqui eu tenho as claras em neve, tá? Que eu vou pôr aqui. Eu bati as claras em neve, não tem segredo, né? E agora eu vou misturar aqui nesse bolo. Se você estiver inseguro em colocar as claras, você coloca em duas vezes. Eu coloquei uma vez só. E aí a gente mexe baixo para cima. Forma untada. Prontinho. Vamos levar para assar. Olha o resultado do nosso bolo formigueiro. Gente, ficou lindo, né? Eu joguei uma caldinha bem pouquinho por cima, só para fazer uma graça mesmo. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu joinha. Ative o sininho para não perder nada que acontece por aqui. Eu vou ficando por aqui. Beijos. E até a próxima. Tchau, 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 Tchau.